A história do Edjardias de Vasconcelos, Edjardias de Vasconcelos. Nasci no meio do mato, caminhei por trilhas, andei de carro de boi, carroça, encantei com os riachos, montei em cavalos, arei terra com trator e plantei lavoura de milho. Pesquei nas águas do córrego da Serra da Moeda, em Itapajipe, Minas Gerais. Admirei as árvores, olhava à noite e via o brilho das estrelas. Contemplei o hidrogênio do sol. Posteriormente, estudei física, biologia, astrofísica, economia política, grego, latim, aramaico, francês e alemão. Estudei filosofia, psicologia e história, pulque de Belo Horizonte. No viciado, no convento do Caraça, rezei pedindo proteção à Virgem Maria. Gostei da hermenêutica cristológica. Admirador de São Vicente, bacharel em Teologia, com avaliação máxima no Exame Univera, pós-graduação em Política. Entretanto, apaixonei por filosofia e filologia. Estudei Kant, Schopenhauer, Karl Marx, Darwin, Nietzsche e Freud. No século XX, Heidegger, Sartre, a escola de Frankfurt, sobretudo Adorno, Rocaime e Rabenaz. Como também, o grande Hermenêuta Gadamer. Admirador do pensamento francês, Foucault, Deleuze, Derrida e Lyotard. Entre tantos outros gênios, gostei da teoria da razão logocêntrica de Derrida. Entendi que o conceito não representa a realidade da materialidade exposta. Deste modo, compreendi como ilusórias as proposições propostas à verdade, além de ser subjetiva, é tão somente aproximada a tese de Bachelard. Hoje, escrevo, procuro entender as grandes obras clássicas. Detesto o neoliberalismo como psicopatia econômica. Entretanto, não sou de esquerda radical. Defendo a equalização social. E sou social liberal. Sei que a direita e a extrema direita destroem qualquer civilização. Um pouco agnóstico. Não vejo futuro para o Brasil. Sei que a fé é uma ilusão. Não existe Deus, muito menos o diabo. A vida não tem sentido. Não existe finalidade para existência. Tudo o que posso dizer Estou aqui Nesta breve passagem A vida, um fluido, exaure, como nunca tivesse um dia existido. Sendo assim, não há passado. Presente, muito menos o futuro. Tudo o que sou Este brevíssimo instante Amanhã, amanhã serei a mistura interminável com o átomo quântico E de Jardias De Vasconcelos Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.